O idoso foi encontrado morto dentro da casa, ele teria caído do telhado. Segundo a família, o seu João veio aqui até essa casa para poder fazer um orçamento para consertar o telhado, que estaria com goteiras. Ele subiu, mas teria caído de uma altura de pelo menos 4 metros. O dono da casa chegou no fim da tarde e encontrou o idoso já morto. Saiu de manhã e veio para poder fazer um orçamento nessa casa, né? Porque a gente está sabendo até agora. E aí, pelo jeito que aconteceu, ele pegou a chave, entrou para dentro e o senhor da casa saiu. Aí, certamente pelo jeito que está lá, ele caiu. Quando ele caiu, como ele estava sozinho, tinha uma poça de sangue, o que o gerro dele falou, e parece que ele caiu de busca e andou mais um, rolou mais um pouco. Aí o dono da casa chegou 5 horas, chamou, chamou, não tinha ninguém. Ele foi na casa da namorada, ele pegou a chave, né? Porque chamou, chamou, não saiu. Quando ele abriu, debateu com ele lá nessa situação. João Moreira dos Santos tinha 75 anos e mesmo assim continuava trabalhando. Ele sempre fazia bica, sempre também fazia serviço lá na minha casa também. Todo mundo que conhecia ele aqui nessa região, sempre pegava o serviço dele. Era de pedreiro, era marceneiro, era tudo que ele podia fazer. Ele mexia com cerca, tudo que ao alcance dele, ele fazia. A polícia técnico-científica vai analisar como foi que ele caiu e o que provocou a morte do idoso.